O Instituto Nacional de Estradas de Angola negociou com os habitantes e proprietários de imóveis da zona. Entre expropriações e indemnizações, a obra ficou orçada em 26 milhões de euros. Sem pompa, João Lourenço ouviu que o responsável político, no caso o Ministro da Construção e Obras Públicas, tinha a dizer. Rosária Kiala, a responsável pela obra, completou. Para fazer fluir o trânsito a sul da capital, foi necessário fazer acordos com quem tinha a vida feita no Camama. Nós temos uma negociação com os munícipes, trabalhamos com o munícipe, o pagamento da indemnização e avançamos. Mas há um acordo entre o INEA e entre o munícipe. Ninguém fica prejudicado porque ninguém assina um acordo obrigado pelo INEA. Há uma negociação, por isso é que há uma negociação. Não é uma imposição do INEA, não. Embora seja uma obra para o bem público, mas não há uma imposição. Há sempre uma negociação entre o INEA e os munícipes. A passagem aérea faz parte dos 40 nós viários previstos no Programa Especial de Obras Públicas para Luanda. Quase dois quilômetros que custaram ao Estado 26 milhões de euros. Para construir o viaduto, foi necessária uma conversa prévia com quem vivia nos arredores. Nós temos aqui mais de 60 acordos. Aqui só para o viaduto, porque ao longo da Avenida do Camama temos muito mais. As pessoas não se arranjam por si. Por isso que é uma zona do Zango. Nós tínhamos casas para o realojamento dessa obra aqui, para a construção dessa obra. Agora, não temos aqui só casas. Nós temos muros, temos comércio. Isso aí é pago, é indemnização. Nós pagamos a indemnização. Já contando com o realojamento, realojamento, a realocação das redes técnicas, enfim. Se é necessário construir, também é necessário preservar o que se constrói. Problema conhecido e que não poupa os bens públicos e não respeita quem inaugurou. Este viaduto e o binário local para retorno insere-se numa adenda ao contrato do projeto que começou com a execução da via que liga a Avenida de Pedro Castro Vanduna Eloy à via expresso comandante Fidel Castro, incluindo o viaduto da Camama, que foi inaugurado por sua Excelência, Presidente da República, no dia 15 de 12 de 2017. E, por sinal, a placa de inauguração já foi vandalizada. Mais um noviário concluído entre o Camama e a Avenida Pedro de Castro Vandunem para facilitar o trânsito em Luanda. E quanto ao ordenamento do trânsito, o Comandante-Geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, garante que a infraestrutura está bem sinalizada, o que vai reduzir a presença dos reguladores do trânsito na zona. Está aberto ao trânsito. E as primeiras viaturas a subir o viaduto foram às presidenciais. Movidos de alegria, os moradores procuraram a parte superior do viaduto. O mesmo liga a Avenida Pedro de Castro Vandunem Loi e a estrada principal da Camama, no troço Golfo 2, via expressa. É mais um noviário que vai facilitar a circulação para quem sai da zona sul de Luanda para o centro da cidade. A circulação rodoviária passa, a partir de agora, a ser feita com segurança, fluidez e sem perder demasiado tempo no trânsito. Já não vamos empregar muitos efetivos para poder ordenar o trânsito, sobretudo nesta área onde estavam maiores constrangimentos automóveis e mesmo da circulação da população. Com uma extensão de 282 metros, o viaduto tem duas faixas de rodagem e quem aqui vive agradece. A satisfação é imensa, é boa, porque a via está larga nesse preciso momento. Aqui de noite e de dia, as pessoas circulam à vontade, não é como antes. O gravamento que tem tido aqui é através dos táxis. Agora vai nos facilitar mais por causa do viaduto. A construção incluiu a micro e macro drenagem. O viaduto faz parte dos oito nós viários que começaram a ser construídos em Luanda para dar maior mobilidade ao trânsito. A via Fidal de Castro, Camama, Avenida Pedro Castro Vanduniloy, tem uma extensão de 10,5 km. O Programa Especial de Obras Públicas para a cidade de Luanda prevê a construção de 40 viadutos.